Meu coração é uma fogueira A força e da beleza Brincam de roda no salão Mirando as estrelas Que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que deságuam no luar Que deságuam no luar Vem ver no céu A deusa no ar Vem ver o amor Mirando a lua Vem ver no céu A deusa no ar Vem ver o amor Mirando a lua Meu coração é uma fogueira Queimando em contas de canção No ventre da noite Solto no luar da imensidão Filhos da força e da beleza Brincam de roda no salão Mirando as estrelas Que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que deságuam no luar Que deságuam no luar Vem ver no céu A deusa no ar Vem ver o amor Mirando a lua Vem ver no céu A deusa no ar Vem ver o amor Mirando a lua Vem ver no céu A maluquete tá querendo deboche Deboche, maluquete, deboche A maluquete tá querendo o deboche Deboche, maluquete, deboche Jogando o corpo pra lá, jogando o corpo pra cá Hum, 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 remexendo o bumbum Jogando o corpo pra lá, jogando o corpo pra cá Hum, 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 remexendo o bumbum Beija ela pra ver Beija ela pra ver Se ela quer mexer Se ela quer prazer Beija ela pra ver Beija ela pra ver Se ela quer mexer Se ela quer prazer Ela quer fazer amor Em Alagoinhas E eu tô fazendo a cabeça Lá em Serrinha Ela ficou coisa fina Em Jacobina Cuida do garoto Que nesse barato Você se alucina Ela é fruto maduro Tem pouco seguro Travo, candela e mel No sol de lheus Ela prepara armadilha No arroz da ilha E todo verão No farol da bar Só ela é que brilha A maluquete tá querendo Deboche 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 Maluquete Deboche Deboche A maluquete A maluquete Tá querendo Deboche 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 Maluquete Deboche Jogando o corpo pra lá Jogando o corpo pra cá Hum, hum, hum Remexendo o bumbum Jogando o corpo pra lá Jogando o corpo pra lá Jogando o corpo pra cá Hum, hum, hum Remexendo o bumbum Beija ela pra ver Beija ela pra mim Se ela quer mexer Se ela quer prazer Beija ela pra vent Beija ela pra vent Se ela quer mexer Se ela quer prazer A lua nova é uma nova menina O amor é puro mel Germinando em gotas azuis Cintilando na ilha do céu Plantando o lúdico Semeando um novo fruto Que alimente uma nova visão Que ilumine cada coração Lua ensina um canto novo Que tenha cor do fogo Um banho de luar Lua espalha a energia Que os raios da alegria Virão te ouvir cantar Que pegueou, que pegueou No fogo desse amor Que pegueou, que pegueou No fogo desse amor Que pegueou, que pegueou No fogo desse amor A lua nova é uma nova menina O amor é puro mel Germinando em gotas azuis Cintilando na ilha do céu 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 Que pegueou, que pegueou, que pegueou Que pegueou, que pegueou Fui pescador E até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de pirata que eu te abracei E roubei teu coração E roubei teu coração De aladim Pedi algeio Pra você gostar de arlequim Senti teu corpo Muito louco Muito afim Quero outro beijo melado De açúcar Tô fissurado Por isso maluca São 25 anos de paz No bloco internacionais Morena me dá um cheiro Oh, oh, oh Depois eu te dou o meu amor Morena me dá um cheiro Oh, oh, oh Depois eu te dou o meu amor Fui pescador Fui pescador E até imperador Só pra chamar sua atenção Foi de pirata que eu te abracei E roubei teu coração De aladim Pedi algeio Pra você gostar de mim De arlequim Senti teu corpo Muito louco Muito afim Quero outro beijo melado De açúcar Tô fissurado Por isso maluca São 25 anos de paz Do bloco internacionais Morena me dá um cheiro Oh, oh Depois eu te dou o meu amor Morena me dá um cheiro Oh, oh, oh Depois eu te dou o meu amor Morena me dá um cheiro Oh, oh, oh Depois eu te dou o meu amor Morena me dá um cheiro Oh, oh, oh Depois eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Ele me dá um cheiro Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor No azul, no arrebó Paixão acesa como a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Peixão, chão e pó Se amam como estrelas No azul, no arrebó Paixão acesa como a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Peixão, chão e pó Se amam como estrelas No azul, no arrebó Paixão acesa como a luz do sol Tilingilingulim Toco o triângulo a noite inteira Amor batendo no meu coração Tilingilingulim Bate a salta de ferradeira Calor que vai ao céu em um balão Voa meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu pouco Que o forró já começou Chega meu pouco Que o forró já começou No lume da fogueira de uma noite de forró Peixão, chão e pó Se amam como estrelas No azul, no arrebó Paixão acesa como a luz do sol Tilingilingulim Toco o triângulo a noite inteira Amor batendo no meu coração Tilingilingulim Nossa alegria é ver você voar Chega meu pouco Que o forró já começou Chega meu pouco Que o forró já começou Que o forró já começou Oh, ia, 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 ia Oh, ia, ia, ia Oh, ia, ia, ia Oh, ia, ia, ia Som rasta faria e babá Jamaica E bob malem oxum amar Jamaica Som rasta faria e babá Jamaica E bob malem oxum amar Jamaica Um toque de puro prazer Dança bonito pro negro maluco Reggae Um toque de chá Em Salvador Cheio de lago Em Salvador Ioi, 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 I Sou um rastafari e ebaba Jamaica Ebope, Marley, Oxumambá Jamaica Sou um rastafari e ebaba Jamaica Ebope, Marley, Oxumambá Jamaica Num toque de puro prazer Dança bonito, o negro, o maleu O reggae, um toque de chá Em Salvador Gente na cor Em Salvador O que é que eu? Se inscreva no canal Eta menina de canto nago Em Danigera cantando a poché Toda magia seu povo cantou És a rainha, eterna mulher Toda alegria eu canto o meu povo Em doa com fé e se canto de novo Pra iluminar a nossa terra Vem, vai, oxalá Pra iluminar a nossa terra Vem, vai, oxalá Transando seu corpo com ginga de amor Requebra a menina que o canto é nago More na brejeira me enfeitiçou Me mostra o veneno que traz essa cor Ai, 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 ai Esta menina que canta o nago Vem da Nigéria cantando a poche Toda magia seu povo cantou És a rainha, a eterna mulher Toda alegria eu canto, meu povo Entoa com fé esse canto de novo Pra iluminar a nossa terra Vem o pai Oxalá Canzando o seu corpo com ginga de amor Requebra a menina que o canto é nago Morena a brejeira, me enfeitiçou Me marca o veneno que traz essa cor Oh, 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 oh O sol brilhou no Ileaê E um lamento ao vento fez cantar Toda essa nação malé Vem para o terreiro festejar O sol brilhou no Ileaê E um lamento ao vento fez cantar Toda essa nação malé Toda essa nação malé Vem para o terreiro festejar E a força de um povo é seu canto E o brilho de um povo é poder dançar E a força de um povo é seu canto E o brilho de um povo é poder dançar Palmas ecoando no brilho de rara beleza No movimento do corpo profundo da riqueza Nos braços de mãe Oxum Na benção de Oxalá poder cantar Oh, 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 oh O sol brilhou no Ilê Aê E um lamento ao vento fez cantar Toda essa noção malê Vem para o terreiro festejar O sol brilhou no Ilê Aê E um lamento ao vento fez cantar Toda essa noção malê Vem para o terreiro festejar E a força de um povo é seu canto Ilê Aê O brilho de um povo é poder dançar Ilê Aê E a força de um povo é seu canto Ilê Aê O brilho de um povo é poder dançar Ilê Aê E fechar Palmas ecoam no brilho de rara beleza Ilê Aê No movimento do corpo profunda riqueza Ilê Aê Nos braços de manho chum Na benção de Oxalá poder cantar Ilê Aê Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Eu, 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 eu Flor da manhã, feiticeira dourada do mar Delicado papel de maçã, perigos molhar Fonte de amor, lua negra no azul do verão Bailarina de puro calor no meu coração Lua brilhou, desventando a louca magia Do perfume forte da alegria, da alegria Lua girou e o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E mergulhar na vida eternizando o sonho de um momento Poesia que o vento irradia pra você sonhar Isso é do som, o som da harmonia A estrela guia da nova visão Depois da chuva nasce a energia De um arco-íris na iris do mar Lua brilhou, desventando a louca magia Do perfume forte da alegria Lua girou e o amor virou fantasia Pra que assim eu pudesse te amar E mergulhar na vida eternizando o sonho de um momento Poesia que o vento irradia pra você sonhar Isso é do som, o som da harmonia A estrela guia da nova visão Depois da chuva nasce a energia De um arco-íris na iris do mar A estrela guia da nova visão De um arco-íris na iris do mar